A pedidos, eu vou narrar e logo em seguida exibir o clipe de uma música que tem uma letra que mexe com todos. Pedro ontem tratou disso comigo e eu quero pedir a sua permissão para narrar aqui, humildemente, a letra de uma música chamada A Lista, de autoria de Oswaldo Montenegro, que diz assim Faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via há 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha, quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados para sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria? Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava? Hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava? Quantas você teve que cometer? Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? Quantas canções que você não cantava? Hoje, assovia para sobreviver. Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você? Boa tarde, até amanhã. Quantos amores jurados para sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece?